Olá a todas e a todos, espero que se encontrem bem. Temos vindo a assistir no nosso país e no mundo a um aumento enorme do número de casos de Covid-19. Esta mensagem é para nos apelar a uma enorme responsabilidade cívica para proteção da nossa saúde, das nossas famílias e dos nossos colegas. Como é que o podemos fazer? Bom, já sabemos as três regras fundamentais, o distanciamento físico, a higienização das mãos e a utilização da máscara, bem colocada. Às vezes vemos a utilização de máscaras assim, a máscara é utilizada assim. Há duas novas notas, duas novas regras que estão em curso já hoje. A utilização de máscara passou a ser obrigatória na via pública ou em espaços públicos quando não é possível manter o distanciamento físico e não são permitidos grupos com mais de 5 pessoas em espaços públicos. Sermos o líder, cada um de nós ser o líder no combate ao contágio é o novo modo. Como é que o podemos fazer? Bom, em primeiro lugar com a disciplina do próprio, de cada um de nós e em segundo lugar chamando a atenção de outros à nossa volta sempre que nos sintamos desconfortáveis com algum comportamento que seja amigo do contágio. Não há heróis de quem o vírus se afasta, só há cuidados e só há afastamento do contágio. E essa é a única forma que temos de nos protegermos e de protegermos os nossos. Temos muita atividade e valor para entregar até ao final deste ano nos nossos clientes. Em todas as unidades de negócio do nosso grupo temos a atividade a funcionar normalmente. Apelo-vos a que assim possa continuar. Apelo-vos a que deem o vosso melhor, a vossa melhor energia, com muita segurança, com todos os procedimentos de segurança a funcionar no contexto do nosso trabalho. Mas apelo também a que na nossa vida pessoal tenhamos um cuidado especial porque sabemos que também na nossa vida pessoal, no nosso contexto pessoal na nossa vida diária, podemos apanhar o contágio. Deixo uma nota final aos 29 colegas a quem o vírus já bateu à porta. Espero que se encontrem bem. Sei que quase todos já estão novamente a trabalhar, quase todos foram assintomáticos, o que são muito bons sinais. Deixo-vos por isso esta mensagem de bom trabalho, de boa saúde, de bons cuidados e o vemos por aí. Muito obrigado.